Vamos abordar os principais aspectos relacionados ao processo de segurança eleitoral. E nisso podemos citar que a ONU Eletrônica, destaque do processo por ser local onde o eleitor materializa seu voto, é acompanhada de um vasto número de sistemas que ampliam o espectro de segurança e são barreiras adicionais criadas para segurar um processo de votação seguro e transparente. A justiça eleitoral prima pela segurança e transparência dos seus dados, tanto que foram criadas diversas audiências públicas que possibilitam à sociedade e aos partidos políticos em geral a verificação e conformidade de suas ações. Na sequência serão abordados os principais processos e audiências que foram instituídos para que, de forma interligada, fosse construído um produto seguro para esse exercício do voto de acordo com os princípios previstos na legislação. Antes do processo eletrônico de votação e apuração, a eleição ocorria através de um processo totalmente manual, onde os eleitores depositavam cédulas em papel em urnas de lona. As consequências desse formato eram lentidão tanto no processo de votação quanto no processo de apuração dos votos. Trazia muita subjetividade, permitindo discussões interpretativas acerca da identificação do voto dos eleitores. Além disso, havia relatos de erros não intencionais, mas também de ações intencionalmente orquestradas para fraudar o processo. A apuração era ainda mais lenta. Dependia da instalação de grandes infraestruturas em enormes locais, com participação de diversas pessoas, realizando um processo manual de contagem e, muitas vezes, recontagem dos votos. Os escrituradores trabalhavam por diversas horas e dias seguidos, o que levava a erros causados por fadiga e cansaço, tornando necessário, em alguns casos, recontar os votos outras vezes e sessões inteiras, além de discussões intermináveis sobre impugnação de votos. A solução para aprimorar o processo era a retirada da intervenção humana. A informatização do processo eleitoral decorreu da combinação de diversos eventos gradativos. Um grande passo na pavimentação da solução foi, sem dúvida, a informatização do cadastro de eleitores, ocorrida entre 1985 e 1986. Ao final dos trabalhos, a justiça eleitoral contava com um cadastro de mais de 70 milhões de eleitores, considerado o maior cadastro da América Latina. Foi criado um número único nacional para cada eleitor. Inúmeras iniciativas, ao longo da década de 80 e no início da década de 90, para a informatização do voto e da apuração, foram testadas pelo Brasil. Em Santa Catarina, na cidade de Brusque, no ano de 1989, foi reorganizada uma sessão eleitoral informatizada, onde o grupo de eleitores pôde teclar seus escolhidos em um computador. Já em 1991, durante o plebiscito da emancipação do município de Cocal do Sul, o método também foi utilizado para validar o processo. No ano de 1995, 14.559 eleitores de 25 sessões do município de Chaxim tiveram semelhante experiência. Em 1994, o TSA realizou pela primeira vez o processamento eletrônico das eleições. O próximo passo era claro, informatizar o voto. A consequência desse movimento foi a criação, em 1995, de um grupo de especialistas para o desenvolvimento da União Eletrônica. Esse grupo era composto por técnicos da Justiça Eleitoral, das Forças Armadas, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Estudo Tecnológico de Aeronáutica, Estudo Nacional de Pesquisas Espaciais, que tinham como desafio desenvolver um equipamento que combinasse diversas características, simplicidade de uso, robustez para funcionar em diversos ambientes e condições de transporte para qualquer tipo de pavimentação. Na eleição de 1996, com a criação da UNA, mais de 32 milhões de brasileiros, ou seja, aproximadamente um terço dos eleitores, votou em 70 mil sessões eleitorais usando o equipamento. Isso abrangiu 57 cidades. Já nas eleições de 2000, todos os restantes dos municípios brasileiros utilizaram a UNA Eletrônica para o voto de seus eleitores. Lesura, segurança e agilidade no processo eleitoral, além de eliminar as fraudes, foram o objetivo da criação da UNA Eletrônica. As UNAs Eletrônicas não são conectadas a nenhuma rede. A configuração dos seus dados e sistemas é realizada em audiência pública, usando sistemas criptografados da justiça eleitoral. A fiscalização é oportunizada à participação durante todo o processo. Os argumentos são preparados e lacrados fisicamente, e só permitem o início de sua utilização em dia e hora programados. Esse tema será melhor detalhado mais à frente. A UNA possui uma cadeia de segurança baseada em hardware. A figura apresentada mostra de forma simplificada, mas destaca algumas diferenças entre um computador comum e a UNA Eletrônica. A UNA não possui disco rígido, os famosos HDs. Seus sistemas são instalados através de mídias removíveis que transferem as informações dos sistemas da justiça eleitoral para as mídias internas das UNAs. Além disso, possui um chip denominado hardware de segurança. A partir desse chip de segurança, são encaminhados comandos para todos os demais chips, componentes da placa da UNA. A cada etapa é feita uma verificação através de componentes de assinatura digital para checar a autenticidade da informação vinda do chip anterior. Como todos os sistemas utilizados são assinados digitalmente, o hardware verifica-se a assinatura através de um desafio criptográfico. Caso qualquer componente da cadeia retorne valor diferente do esperado, ou seja, não criptografar de acordo com a chave criptográfica do TSE, a UNA para de funcionar para que seja avaliado o componente que falhou e avaliar a provável causa. Isso elimina a possibilidade de um agente mal-intencionado tentar invadir parte do sistema. O sistema operacional utilizado é baseado em software conhecido, mas customizado para uso na UNA Eletrônica. Utiliza técnicas de criptografia e assinatura digital seguras. Não permite execução de aplicativo que não possua chave para a confirmação da assinatura digital instalada. O cadastro de eleitores atualmente conta com 147.897.396 eleitores aptos a votar em 5.568 municípios no Brasil. O ecossistema da UNA possui os programas assinados digitalmente e demais aplicativos necessários. Juntam-se a eles os dados dos candidatos registrados pelos partidos políticos nas bases da justiça eleitoral. Também um sistema específico oficializado e onde somente servidores autorizados podem acessar essas informações. Esses dados são levados para um sistema de preparação que é a base para as demais partes do processo. Mídias são configuradas para a inseminação das urnas. A correlação entre a mídia, zona, município e sessão eleitoral são geradas e publicadas no site do TSE. No dia da eleição, quando no encerramento da votação, a partir das 17 horas, são geradas, a partir de cada UNA Eletrônica, as mídias de resultado e impressos os boletins de urna. As MRs são transmitidas para o sistema totalizador que vai acumulando os resultados até que seja finalizada a contabilidade total das sessões. Os resultados são publicados para a sociedade. A partir daqui, vamos apresentar algumas das principais audiências que fazem parte do processo e permitem ampla fiscalização dos eventos relacionados. O teste público de segurança é um evento permanente do calendário da justiça eleitoral, realizado pela primeira vez em 2009, que visa aprimorar os sistemas eleitorais mediante a participação e colaboração de especialistas na busca por problemas ou fragilidades que, uma vez detectados, serão resolvidas antes da realização das eleições. Entidades fiscalizadoras, como as apresentadas na tela, podem usar seus programas específicos para análise tática do software. São concedidos acessos irrestritos ao código-fonte de forma sistematizada antes e durante os testes. Desde seis meses antes do primeiro turno, é permitido acesso aos sistemas eleitorais envolvidos em acompanhamento dos trabalhos para especificação e desenvolvimento para fins de auditoria e fiscalização. Cerimônia da assinatura digital e lacração dos sistemas ocorre até 20 dias antes das eleições. Nessa cerimônia, os sistemas eleitorais e os programas de verificação são lacrados. As versões finais ficam gravadas em mídia e assinadas digitalmente por todos os envolvidos, sendo que cada participante tem uma fração desta chave de segurança. Para possibilitar uma verificação futura da autenticidade e integridade dos programas utilizados nos computadores da justiça eleitoral, a mídia original fica guardada em um cofre seguro no TSE. Os resumos digitais, os restos dos programas, são publicados na internet. A audiência de geração de mídias é realizada com o objetivo de preparar as mídias removíveis que inseminarão as urnas eletrônicas. Nessa etapa, os dados do sistema de preparação, eleitores, candidatos, zonas, sessão e municípios, além do sistema operacional e aplicativos, são copiados para as mídias que serão inseridas nas urnas para a realização de sua configuração. Neste momento, é possível verificar a integridade e a autenticidade dos programas instalados, comparando-os com o resumo digital publicado na página do TSE. É lavrado o ato dessa audiência, e seus principais produtos são flashes de carga, flashes de votação e contingência, memórias de resultado, dentre outros. A audiência de configuração de urnas é a audiência pública, sob coordenação do justiça eleitoral, e tem por objetivo configurar todas as urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação. Neste momento, em cada equipamento, são instalados todos os sistemas necessários para o seu funcionamento, sistemas lacrados anteriormente no TSE. Os atos referentes à zona eleitoral, município, sessão, eleitores aptos para votar, bem como candidatos que podem ser votados, serão inseridos nos equipamentos. À medida que vão ficando prontas, são lacradas fisicamente, através de lacros assinados pelo juiz eleitoral, partidos políticos e ministério público. Deve ser realizada durante essa audiência a auditoria de pelo menos uma urna por município. Através de um sistema chamado AVPART, desenvolvido pelo TSE, ou de terceiros, desde que tenham sido avaliados pelo TSE anteriormente, é possível avaliar a integridade e autenticidade dos programas, possibilitando-se a impressão dos arquivos REST dos programas instalados, validando as insaturas digitais dos arquivos das urnas. Os produtos dessa audiência são uma ata circunstanciada dos trabalhos, as urnas prontas para efetivo trabalho nas sessões eleitorais, urnas de contingência para substituição de eventuais problemas, flashes de carga contendo a tabela de correspondência e flashes de votação de contingência. A partir do recebimento dos dados oriundos dos flashes de cargas utilizados na audiência anterior, gera-se a tabela de correspondência com as correlações entre as sessões eleitorais e suas respectivas urnas. Essa tabela será publicada no site do TSE até a véspera do pleito e permitirá a comparação desses dados com as informações que sairão de cada uma eletrônica ao final da votação. Em cada etapa do processo, o acesso a sistemas é permitido somente aos usuários específicos autorizados por um gestor de autorizações. Cada perfil possui permissão de acesso limitado à sua necessidade. Além disso, a cada etapa do processo, os sistemas passam a funcionar no modo oficial. A oficialização dos sistemas é realizada mediante login e senhas individuais concedidos ao juiz eleitoral ou ao presidente do tribunal, conforme o caso. Dentro dessas oficializações, podemos destacar a oficialização do sistema de gerenciamento, que é o responsável pela totalização dos votos. Quando da sua oficialização, a partir da véspera do pleito, é emitido um relatório denominado zerésima, demonstrando que o sistema não possui nenhum registro no banco de dados e nenhum voto dado a nenhum candidato. Essa oficialização ocorre nos ambientes do TSE, TRS e alguns equipamentos dos cartórios eleitorais que farão a transmissão dos dados. A Auditoria da Votação Eletrônica é mais uma audiência importante para demonstrar a transparência do processo e da publicidade das ações da Justiça Eleitoral. Na véspera da eleição, na sede do tribunal, sob a coordenação do juiz designado para esse ato, são sorteadas urnas de todo o Estado. Quatro delas serão recolhidas e armazenadas em local determinado para sofrerem processos de auditoria no dia da votação. As demais permanecem em cartório para serem verificadas na própria sessão eleitoral. Essa audiência tem por objetivo aferir o correto funcionamento das urnas oficialmente preparadas para a eleição. Consiste na inserção de votos de forma controlada na urna eletrônica. Os membros votos são digitados em sistema paralelo. Todos esses votos são filmados para registro e aferição futura, caso necessário. Ao final do dia, após ter sido realizada a votação de um conjunto de eleitores, encerra-se a votação na urna, comparando-se os votos nela inseridos com aqueles digitados no sistema paralelo, comprovando assim que o resultado é idêntico. Essas operações são acompanhadas por auditoria independente contratada para esse fim. Aos partidos políticos e público em geral é permitido o acompanhamento de todo o processo. No dia da votação, na presença do juiz eleitoral de alguém designado por ele e de convidados e partidos políticos, nas sessões eleitorais, antes da emissão da zerésima, naquelas urnas que foram sorteadas na audiência anterior, serão verificados os resumos digitais dos sistemas instalados nas urnas. Além do resumo digital, são verificados os comprovantes de carga e os lácteos físicos estão intactos. O processo de votação no dia da eleição tem início às 7 horas da manhã e transcorre durante o dia até às 17 horas. É permitido aos fiscais dos partidos o acompanhamento das etapas dentro das sessões eleitorais. No encerramento da votação, em cada urna e sessão, são impressas vias do boletim de urna e gravada a mídia de resultado, contendo os votos digitados. Uma das vias do boletim de urna é fixada na porta da sessão eleitoral e possui QR Code para facilitar a leitura e interpretação dos dados. As mídias de resultado são transmitidas para o ambiente totalizador da justiça eleitoral, que vai somando seus votos e divulgando-os à medida em que são totalizados. Os arquivos contidos nas mídias de resultado possuem marcas criptográficas, arquivos REST, que só podem ser lidas em computadores da justiça eleitoral. Qualquer diferença em qualquer arquivo inviabiliza a leitura da mídia. Além dessa criptografia, o canal de transmissão de dados é exclusivo da justiça eleitoral. Essas operações ocorrem de forma muito rápida e segura. Os resultados da totalização por sessão publicados pela justiça eleitoral podem ser comparados com o resultado de cada boletim de urna publicado na porta das sessões e as correspondências entre equipamentos no site do TSE. Isso demonstra que o equipamento utilizado era o que havia sido configurado com os sistemas oficiais instalados, bem como o resultado da sessão foi o que efetivamente foi contabilizado e divulgado. Até 100 dias após o primeiro turno, é possível a solicitação de arquivos alimentadores dos sistemas da justiça eleitoral. Pode-se verificar de sistemas eleitorais instalados no TSE nos equipamentos de transmissão e também em arquivos de log das urnas e dos bancos de dados utilizados. As entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito desde que tenham sido relatados fatos e apresentados indícios que justifiquem. As operações realizadas nas urnas possuem login, um arquivo gerado com registro cronológico de todas as operações realizadas e eventos verificados, desde o momento em que ela recebe a carga oficial na audiência de configuração e lágrimas das urnas até a gravação do resultado na sessão eleitoral e seu desligamento. Pode ser disponibilizado após as eleições conforme pedidos dos partidos políticos. Antes de finalizar a apresentação, vale a pena destacar alguns pontos relevantes. A segurança do processo é aplicada em camadas, se tornando a eventual tentativa de invasão muito improvável. Todo o processo é desenhado para garantir a autenticidade dos sistemas com o objetivo de assegurar o sigilo do voto e respeitar a vontade do eleitor. O processo de votação é muito mais seguro e ágil se comparado com a votação manual. As eleições de 2020 serão realizadas em 5.568 municípios diferentes, cada qual com seus candidatos. O Brasil é referência mundial em processo eleitoral informatizado e já prestou colaboração técnica para diversos países. Em todas as eleições, diversos observadores internacionais acompanham todas as etapas do processo sem levantar qualquer suspeita sobre qualquer ato até este momento. O Brasil realiza eleições oficiais de forma eletrônica há 23 anos e nunca houve comprovação de fraude em uma delas. Todos os atos são públicos, previstos em resolução e realizados à luz da sociedade e partidos políticos. Se analisarmos os resultados das eleições, podemos notar a alternância do poder em todas as esferas. Bem, essas eram as informações que julguei importante compartilhar para melhor compreensão e entendimento de todo o processo. Muito obrigado.